E estão passando por audiência de custódia neste momento no Fórum de Arasatuba os dois homens de 25 e 38 anos que foram presos ontem com centenas de pinos de cocaína. Olha só, a apreensão foi no bairro Água Branca 3. Bom, policiais militares viram o momento em que o jovem estava negociando a venda de drogas com o dono de um bar que também foi preso. Com eles foram encontrados 325 pilos de cocaína, além de R$ 460 em dinheiro. Na casa de um deles, no bairro Ilda Mandarino, a polícia encontrou essa espingarda aí que nós estamos vendo, viu? Calibre 36. Existe então a suspeita de que os dois pudessem estar envolvidos em outros crimes cometidos na cidade. Tudo foi levado para a delegacia e os objetos foram apreendidos.